Projeto de lei complementar número 454 de 2014 do Senado Federal que estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos com deficiência. A relatoria da deputada Erika Cocay, mas existe um requerimento para retirada de pauta regimental, nós temos dois requerimentos de retirada de pauta, esse é o terceiro do deputado Kim Cantaguiri. Kim Cantaguiri, deputado, em votação o requerimento do deputado, aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitada, retirada de pauta, com os votos contrários do deputado Tiago Mitrô, Kim Cantaguiri e Lucas Gonzalez. Não, presidente, peço verificação de coro, então, porque não temos coro para rejeitar a retirada de pauta. Deputado Tiago, a gente tem passado por várias discussões nesse sentido e a gente tem mantido assim um respeito nos que estão presentes. É direito, porém essa não tem sido a conduta que nós temos tomado aqui na comissão. Se assim entendermos, a partir de hoje nós vamos trabalhar também com esse mesmo. A conduta que nós temos tomado é de respeitar o acordo que é feito anteriormente à reunião. Não tem direito a regimentar a pedido de verificação. Eu sou vice-lídera do novo. Você precisa do apoiamento de mais dois deputados. Está apoiado, presidente. Verificação Democratas. São membros da comissão? São membros? Todos? Presidente, a gente pode seguir com a pauta, se a gente colocar na ata que foi aprovada a retirada de pauta com cinco votos contrários, que a gente tem um coro muito maior e cinco votos contrários retirados de pauta. Você não se aproclamou o resultado depois que vem o apoiamento? Mas é exatamente depois do resultado da votação que se pede verificação. Como é que eu verifico uma votação que não aconteceu, deputado? Leio o regimento, por gentileza. Pelo amor de Deus, lição de casa. Eu queria pedir aqui, na verdade, a concordância. Se os deputados concordarem que nós aprovemos a retirada de pauta, para dar seguimento à pauta. Agora, depende dos quatro parlamentares. Aí, Paulo Ramos, Túlio Gadelho. Deputado Túlio, podemos, então, aprovar a retirada de pauta do item de número oito, aprovada a retirada de pauta. Eu quero deixar isso no caderno de pauta, porque muitas das vezes... Está sem microfone, Mauro. Então, eu quero deixar aqui o meu não apoio a essa retirada de pauta. Fico triste de ver que esse entendimento está acontecendo e, assim, assim é, nós o faremos a partir desse momento também. Tá, deputado Mauro. A gente já fez aqui também a questão de aprovar a retirada de pauta com quatro, cinco votos contrários. A gente não tem votos suficientes contrários para derrubar a retirada de pauta, dado que o quórum mínimo são 14 e precisaria de pelo menos sete votos contrários. Nós não temos esses votos contrários para derrubar a retirada de pauta. Semana passada mesmo foi um grande exemplo. Eu, infelizmente, não estava aqui semana passada. Semana passada foi um grande exemplo. Então, para esclarecer a todos... Fizeram tudo e nós aceitamos só para não dar esvaziamento, para não fazermos uma votação nominal e esvaziar o plenário aqui. Obrigada pelo bom senso, deputado Mauro. O item de número oito, então, vai ser retirado de pauta com a aprovação do requerimento feito pelo deputado Kim Kataguiri. Ok? E a verificação fica prejudicada, então... A verificação fica prejudicada. Tá, joia. Perfeito.